Olá pessoal vencemináticos, beleza? Pessoal, continuando aqui nossa saga do Vitória de Setúbal A gente tá aqui agora na nossa quarta temporada, se eu não me engano Isso mesmo, quarta temporada Segunda temporada na primeira divisão Pessoal, essa temporada especificamente a gente tá passando o carro, cara Queria mostrar pra vocês aqui alguns feitos, né, por enquanto Ainda faltam aí alguns joguinhos pra terminar Mas ó, algumas coisas que me chamaram a atenção Tá, um time modesto, né, vamos recapitular aqui Onana, acabou de chegar Kabaki, Dendonker, Pecoraro, Casemiro, Minamino Arrascaeta, David Neres, Tio, Kulosovski e Fábio Silva Cara, a maior estrela aqui, eu vou colocar ele, que é o Kabaki e o Onana No final do vídeo eu vou mostrar pra vocês aqui, cara, o que esse time tá aprontando esse ano Mas, a gente já conseguiu classificar o título antecipado do português E gente, que filé que ia jogar o campeonato português O clima só joga seco, raramente apareceu chuvoso E a diferença de um jogo pro outro, cara, é 4 dias ou mais Então dá, você consegue jogar com o time 100%, velho Top demais, eu vou explorar muito mais aqui o campeonato português Nos próximos saves Agora, o que me chamou a atenção aqui, cara, é o seguinte É, grupo, é, fase 1, né É, da UEFA A gente passou em primeiro num grupo com Barcelona, Trabzóspor e Ajax A gente perdeu o primeiro jogo pro Barcelona de 1x0 Foi pau a pau E depois a gente passou o carro e terminou o primeiro O grupo 2, cara, me chamou mais atenção ainda Olha isso aqui, a gente saiu com 6 jogos, 6 vitórias 1x0 em casa contra o PSG, Arrascaeta 3x1 no Real Madrid em casa De virar, é, 1x1 e tal Aí a gente buscou aqui a vitória no finalzinho 4x2 no Real Madrid fora, velho 4x2 no Real Madrid fora Fábio Silva, Tio Souza 3x2 no PSG fora Também viramos aí no finalzinho E aí a gente finalizou na Inter aqui, 2x1 mesmo com a menos, tá Isso aqui já me chamou a atenção, cara Um time modesto, né Jogando pau a pau com grandes clubes e contra grandes jogadores, né Então o Real Madrid aqui, cara Com esse monstruoso Palermo Dutra Hendrick, Vinícius Júnior Que eu vou fazer o possível pra trazer ele aqui pro vitória de Setúbal Beleza Aí a gente passou tal Vamos pegar aqui Chelsea Primeiro jogo Quarta de final, vamos ver Primeiro jogo a gente meteu O que é que faz aqui pra ver Dá pra ver aqui não, né 2x1 em casa, ó 2x1 em casa no Chelsea E fora de casa, cara, a gente amassou eles 3x0 ou não, na melhor em campo Arrascaeta e Tio O cara Arrascaeta tá voando Nesse save, véi Voando, voando mesmo E vou mostrar pra vocês aqui no final Os números dele Vamos lá, bora pro jogo Ó, David Neres tá cansado Pedindo arrego Vai o Klos Debski E vai o Vasco Souza ali David Neres vai dar uma descansada aí Nesse jogo contra Santa Clara Bom, Santa Clara vem na 4-1-2-1-2 Padrão, básica Vou botar aqui o Fabio Silva Vou marcar goleiro Rapaziada Esse time tá comendo save, velho Eles tão passando o carro em todo mundo, velho Tô, assim, impressionado com Tanto que Encaixou esse elenco aqui, né Parece que Eles jogam juntos há muito tempo Depois eu vou mostrar também pra vocês Uma outra curiosidade Que eu notei aqui Da minha zaga, né Talvez isso mostre Por que a gente tá tendo boas vitórias, né E sofrendo poucos gols aí Durante a temporada Tô impressionado também com a minha defesa Valden Dunker Pra cara Oito dias, tudo bem Não tem problema Mas vai ser poupado Just David Neres Bora Bom, até agora oito dias Vou dar um page down aqui Vou dar uma acelerada nesse Pra passar os dias rápido Então assim, ó Gambanada portuguesa a gente dominou Aí A gente já tá com uma Estarou aqui uma Uma hegemonia, tá É Com a portuguesa A gente também avançou Então eu vou desconsiderar Portugal É a nossa Segunda temporada Na Elite Ó Gustio pediu pra sair Pô, cara Ele tá voando, velho Eu não vou vender não, velho Não vou Não vou Não vou Você vai ficar aqui Então é a nossa Segunda temporada Na Elite portuguesa, né E a segunda temporada Jogando um campeonato europeu Primeiro a gente jogou A Euroleague E a segunda agora A UEFA, né Euroleague a gente Não ganhou, cara A gente caiu Na Quarta de final Plágio na temporada passada E agora A gente tá aqui Cara Na semifinal Do Da UEFA, cara Um cheat Não Não contratem Samuel Um cheat Ele teve boas Teve boas médias Mas, cara Dá muito trabalho De disciplina Não treina Cara Ele é surreal Ele toda hora Acho que ele é exagerado Pô, cara Chato, velho Então assim, ó Já tem alguns reforços Encaminhados Pra próxima temporada Né Queria ver se tava gravando Porque tá rodando muito rápido Não tô nem acreditando Já tem boas contratações Eu vou mostrar aqui no final Consegui fazer um caixa Também, legal Né Fiz uma gestão boa Aqui de venda De compra De atleta Teve premiação De classificação Premiação de título Então vamos lá Acho que o próximo jogo É a vitória de Guimarães Né Pra gente manter A nossa invencibilidade No campeonato português Acho que é fora de casa E depois a gente já pega O Atlético de Madrid Na sequência aí Daqui três dias Cara Eu vou dar uma poupada Aqui em alguns jogadores Guste Guste Maras Divir Mieca Pastrana Vou ter que usar o Klosewski Mas eu vou trocar ele no meio do jogo É Asikin Valakari Valakari Vasco Souza Pepe Pepe no ataque Só pra vocês terem ideia Radu Bembele Gabak Demiro David De Neres Arrascaeta Fábio Silva Gustio Minamino Ele não vai nem jogar Cara Ele vai Ó Vamos lá Vitória de Guimarães 4-5-1 Chatinha Eu vou Eu vou aqui Na defensiva Contra eles Vamos ver o que que rola Valakari Vinha fazendo Primeiro Anulado E caramba Estão bem no jogo Chave Antônio Xavier Caraca Mano Eu não enxergo ali Muito bom atacante Tá normalzinha Cara A gente vai perder a invencibilidade Cara Viu Essa 4-5-1 aqui Da IA É chata 2x0 Beleza Não problema não Rapaziada Estão perdendo uma invencibilidade Gigantesca aqui Viu Será que rola empate Finalzinho É disso Caramba Vai bola Substituir meu Titular ali Beleza Mantemos a invencibilidade Primeira liga Batemos recorde aqui De 85 gols marcados Beleza Vamos lá Atlético de Madrid Onana Na esquerda É Kabaki Dendon Dendon Que tá de volta Bem Belé Casemiro Minamino David Gineres Arrascaneta Gustil Kulosevski Fábio Silva Talvez Talvez O Kulosevski Precise jogar No segundo tempo Só Pecoraro Onieka Capaldo Vasco Souza Valacari Pastrana Chimaras Fechou Bora Salvado Pra não dar nenhum problema Vamos lá Vamos lá pegar o Atlético de Madrid Fora de casa Primeiro jogo aqui Da semifinal Os caras vêm na 4-4-2 Rapaziada do coalizão Juliano Galopo Fica um monstro Juliano Galopo Fica um monstro Olha isso aqui Isso aqui é coisa do Diego Salve aí pro Diego Que é a galera do coalizão Tamo junto hein Vamos lá Entregar o Atlético de Madrid Fora de casa 4-4-2 Fábio Silva Vai marcar o Oblak Goleiraço O que vai dar aqui Ok Eles estão Melhor aproveitamento A gente buscou hein Tá bem parelho o jogo Vamos ver como é que tá isso aqui O Zevski sai Entra Vasco Souza Sai a Rascaeta Pra botar o Casemiro ali Pra dar uma armada Bom Beleza 0-0 0-0 Fora de casa Liverpool 1-0 No Real Madrid A gente vai definir isso aqui Em Setúbal Em Setúbal Caldeirão Quero ver se eles vão Pô Vinícius Júnior renovou É difícil tirar ele de lá Vai ser difícil Tirar O Malvadeiro do Real Beleza A gente pega o tom dela 2-3 Moreirense Portimonense Final aqui de temporada Praticamente Caraca mano Guilherme Arana Meteu 14 assistências Na Porra Muito bom Mais assistências Meteu Assistência pra caramba Guilherme Arana Quem diria Jogando no Porto aqui Benfica 6x1 No Casa Pia No final da temporada Eu estou pendente Com vocês De mostrar Os números individuais Pessoal Todas essas sagas Estão sendo postadas No Instagram Aqui na descrição Do vídeo Também Aqui na descrição Tem os nossos grupos De Whatsapp E também Se você sentir no coração De doar Qualquer valor Pessoal Eu estou Buscando trocar O Microfone E o fone de ouvido Então tudo que eu conseguir juntar Com essas doações Eu vou investir Em prol aqui De melhorias Do canal Tá bom Então O que eu se sentir no coração A chave fixe também Está aqui na descrição Não esquece também De se inscrever no canal Clicar no sininho Para estar recebendo Essas notificações De tudo que eu postar Aqui na plataforma E também deixar aquele like Maroto Para fazer chegar Esse vídeo A mais pessoas Tá bom Tamo junto Rapaziada do Prontes Tom dela Ah não Tom dela Só para a gente Terminar aqui Nossos recordes Para o Silva 1 a 0 Kulosevski Eu vou tirar Quem eu sei Que pode machucar 3 a 0 Eu vou substituir E page down 2 a 0 É ainda perigoso Beleza Só uma adiantadinha aqui Kabak expulsa Rapaz Kabak Bate até na sombra Tá doido Pecoraro Alton dela Alton dela Vindo para empatar A outra empate não Rapaziada Boa A gente está perto também Acho que de bater Record de ponto Primeira liga 83 pontos Batemos record de ponto Também aqui No campeonato português Show Vamos lá Vamos lá pegar agora É o momento Que vai separar Os meninos Os homens Das crianças Os homens Dos meninos É na semifinal Em casa Mascote Torcida Estádio lotado Setúbal de volta Na evidência Vitória de Setúbal De novo sendo falado Na mídia Bora Voando Os fofinhos Vão ficar doidos Os sabinos Os sadinos Vão ficar doidos Minamino Kabak Beleza Tudo ok Vamos lá Bora para o game Atlético de Madrid Vem na defensiva Eu vou começar na normal Defensiva Sempre Sempre me ferro Boa em dia 0x0 Cara Que retranca O Atlético de Madrid Será que está o Simeone Fábio Silva Fábio Silva Abre a porteira Mais um Mais um Mais um nosso Bora Cara Gustio sai Entra Vasco Souza Ah mano Eu sei que estou jogando Em casa Mas a gente pode Levar esse jogo Aqui Estamos Na final Contra O Liverpool Final Almeida Campeão Da Euroleague Passamos Para a final Vamos lá Decoraram Just Capaz Que retranca Do Atlético de Madrid Que retranca Você está maluco Você está Doido Bom Aqui A gente vai Só cumprir Tabela Samuel Lino Cara Samuel Lino É bom Jogador Brasileiro Espanhol A 8 de trabalho Em equipe Não vou trazer Não Estou de boa Moreirense Vou jogar na defensiva Último jogo É isso Último jogo Leandro Dendonker 1x0 Bom Galera Na moral Só gol Dois gols de zagueiro E agora Fábio Silva Mano Fábio Silva Comendo a bola Nessa temporada Partilheiro Principal Da equipe Bom Rascaeta Vai ser poupado Casimiro Ali Eu não posso Perder ninguém Agora Nessa reta final Decoraram Ah Foda-se 3x0 Tá bom Bom Finalizamos Aqui O Primeira liga A recorde Dele Vitória Guimarães Caiu Finalizamos Aqui O Como é o nome Cara Bi-campeonato Do Do português Português é nosso Dois anos seguidos Forma invicta Os campeões Portugueses De forma invicta Bom rapaziada Vou passar um spoiler Pra vocês Tô desenvolvendo Uma tática Aqui Que Mourinho Tem usado Atualmente No Na Roma Tá Mourinho Hoje Na semifinal Da Euroleague Fazendo história Na Roma É uma variação Eu já lancei Uma tática Fiscalatina Calcio Tá aqui Já Tá aqui Já pra vocês Mas É Eu vou lançar Uma outra variação Dentro dessas Especificações 5x0 Ah não 1x1 Tá ótimo Tá tranquilo Dentro das especificações Que eu consegui Dar uma mexida Aqui Pra elevar O percentual Então Vai dar boa Vai pegar o Liverpool Aqui na final Todo mundo Ok Kabaki Dendonk Minamino É isso Minamino se reencontrando Com Com o Liverpool Temos chance De ter a lei do ex Conto muito Com o Minamino Metendo gol No Liverpool Lei do ex Pode pintar Aí Final da UEFA Champions League Só não sei onde vai ser Lá Tercida Tercida do Vitória de Setúbal Tá A loucura Meu amigo Vitória de Setúbal Vai ser Estádio de France Saint-Denis Principalmente na França Mas eu não conheço Esse estádio não O Liverpool Vem na 4-3-3 Abençoada Cancelo Van Dijk Conaté Alexander Arno Diogo J Zaha Darby Nunes Eu vou na minha 3-4-3 Aqui E eu confio em Fábio Silva Vai ser o homem do jogo Vai meter gol no Alisson Bom Então vamos lá Vamos jogar na muito lenta Fábio Silva Agora no lado Começou a roubalheira Cara Nosso time está Melhor Tiremos mais chances Por enquanto Quase os caras deram o pênalti Contra O Liverpool está jantando Nós Meu Deus O Liverpool está passando o carro Vasco Souza Para frente Remate de longe Está todo mundo Menos Casemiro Vasco Souza Não chuta também Eu vou tirar aqui A centralização Do Deixa eu ver uma coisa Aqui cara Cara Agustil deu 7 toques Na bola Leandro Dendon Que tem jogado mais Ver o que a gente vai Conseguir arrumar aqui Cara Olha o nome do maluco Malcom Ebioway Nunca ouvi falar De esse maluco Vamos lá A gente já virou vários jogos Vamos ver se a gente consegue Mais essa façanha Já era Timo Verne 2 a 0 Liverpool Cara Chegamos na final Da Champions League Com um time modesto Tá bom Não tem problema Falhamos aqui no europeu Vamos só finalizar aqui O O Eu estava confiante Levar Levar uma Uefa com um time desse Aqui meu amigo Aí foi já Uma grande conquista O que a gente realizou Essa temporada Mas Isso me deixa Muito mais confiante Para a próxima Que vai ter Reforços muito Mais qualificados Talvez aí Algumas outras Duas ou três posições Com jogadores De classe mundial Então isso vai Facilitar um pouco mais Para a gente E aí eu já vou mostrar Para vocês também Aqui Alguns números individuais Que me chamaram a atenção Cara Teve gente aqui Voou nesse save Pegar o Gil Vicente 4-1-4-1 4-1-4-1 É chatinha Vamos lá Aí ó Matheus Bueno Pô a gente vai perder Dois títulos Ah tá Fábio Silva Pô ajuda nós aí Cara A gente vai perder O europeu Vamos pela O Aqui é obrigação Não Aqui é obrigação Nossa Português é Portugal a gente tem que dominar Vamos aí galera Ó Caraca Caraca Maluco Custiu Peidando No Na farofa Véi Frank Onieca Vem lá Os sinais Cara Beleza Tá bom Bom pessoal Falhamos aqui também Na final do português Vamos lá Vamos Vamos Para alguns números Aqui que me chamou Atenção Tá Minha zaga titular Velho Olha Kabat 7.70 De média De classificação média Ele comeu a bola Ainda deu 7 assistências Jogando nessa posição Aqui ó Leandro Dendonque Dá uma olhadinha aqui Ele não é um zagueiro Classe mundial Ele joga de defesa Em média defensiva Então ele tem uma qualidade A mais no passe 7.80 52 Cara Eu achei que Isso aqui surreal Para um zagueiro Eu não me lembro De ter nenhum Nenhuma média Assim E o Timóteo Ele joga de defesa De meia Ele não tem Atributos grandes Assim também Técnicos Mentais Mas 7.57 De média Também me surpreendeu Casemiro chegou No meio da temporada Teve um bom desempenho 7.97 Frank Onieca Que era meu titular Até então Também comendo a bola Cara Belíssimo jogador Casemiro provavelmente Essa temporada Não vai renovar 34 anos Eu vou negociar ele E eu usei o Frank Onieca 8.17 Usei mais o Casemiro Aqui para Para negociar mesmo Já vou ter que colocar ele Para venda Beleza? Vamos lá Próximo aqui Minamino Minamino Razoável Teve duplo dígito Em gols e assistência 7.57 7.51 Para um ponto Esquerda Não está ruim Está ótimo David Neres 7.60 Cara Comeu a bola Também Comeu a bola Muito bom jogador Vai continuar sendo titular Aqui Com certeza Agora Vamos lá Vamos agora Para a parte Que me surpreendeu Arrascaeta Comeu a bola Nessa temporada Pessoal Dá uma olhadinha Nesses números De arrascaeta 58 jogos 28 gols 24 assistências Velho 24 assistências Ele acertou 70% Dos passes Arrascaeta Comeu a bola Nesse Um dos motivos De eu ter conquistado Esses números Chegado a duas finais Portuguesa E da UEFA Eu devo muito Arrascaeta Gustiu Pessoal Dá uma olhadinha Ele é o meio Atacante Atacante Não tem boas Qualidades mentais Tem 13 de criatividade 14 de passe Enfim Decisões Ele é interessante Enfim Vamos lá 57 jogos 25 gols 13 assistências Isso eu estou falando Do jogador Que é do aqui Lembra que eu comentei Para vocês Nos outros vídeos Que Esses dois caras Aqui Eles sobem Eles sobem É como se fossem Três atacantes Certo? Vamos lá Para o outro Agora Aí olha Nessa posição O Kulusevski Chegou no final No meio Da temporada Atuação Razoável Mas eu Revesava com Valakari Que não Eu vou negociar Não gostei do desempenho Dele E Vasco Souza Também Que foi bem mediano E aí A minha estrela Principal Meu Meu tacante Fábio Silva Trouxe aí Do Celtic Trouxe aí Para uma boladinha 56 jogos 41 gols Teve um desempenho bom Pretendo melhorar isso Tá bom? Pô rapaziada Próxima temporada Eu vou contar com uma galera Que vai chegar Ainda vou fazer um garimpo aqui Para ver Quem que eu vou trazer de fato Mas boa parte Desses jogadores aqui Vão ficar A maioria Sem contrato Então não vou ter muito gasto financeiro Finanças A gente bateu aí 92 de saldo 45 de transferências Cara Esse mês A gente Porra Não sei de onde Que a gente conseguiu 30 milhões Aqui Não sei mesmo Vamos dar uma olhada Nisso aqui Receitas Jogadores vendidos Não foi Cara A gente ganhou prêmios em dinheiro 23 milhões Receita de bilheteria Cartões anuais Porra Foi muito bom Tivemos um bom caixa aí Então a gente vai poder Mais Tem mais poder aquisitivo Também Tá bom Números gerais Que eu estou usando Aqui na quarta temporada 192 jogos 155 jogos ganhos 26 empatados 11 perdidos Dá praticamente aí Um pouquinho a mais De 5% de derrota Então esse é bom Para não ser vitorioso Tá Pessoal Filé Jogar aqui na Em Portugal Top demais mesmo O clima não varia muito Só seco E calor Gira Raramente Chuvoso Né Então E a diferença De um jogo Para o outro É de 4 dias Ou mais Então você consegue Usar seus jogadores 100% É muito bom Esse Esse campeonato Português Apesar de ser um campeonato De baixo escalão Né Aí É Falando a nível europeu Beleza Pô rapaziada É isso aí Obrigado Por mais Uma presença aqui Nesse vídeo Mais sagas Você que está acompanhando As sagas Vai ter Privilégios De ver Esses capítulos Porque aqui eu passo Várias dicas Tá bom Bom Continuem Fazendo aquilo Que eu ensinei Vocês aqui Sobre contratar jogadores Sem semi-scout Aqui pela estatística Ver os jogadores Que não jogaram E tentar contratar Beleza Bom rapaziada Então é isso Semi nunca morre Forte abraço Tamo junto Tchau Tchau Tchau